Mulecada, hoje a gente tá aqui em mais um vídeo de Crash Royale e hoje eu tô na conta do meu amigo Leco, que disponibilizou aqui pra gente entrar. O que você quer que a gente faça aqui, Leco? Eu fiquei sabendo agora, isso tá na minha conta. O que é que tá acessado aqui desde aquela época que você foi lá em casa? Ah, entendi. Mano, eu vou fazer um negócio muito bom pra você hoje, Leco. Perdei os troféus? Não. Não, foi um negócio bom, acho que a gente vai gostar. Eu vi que, por exemplo, o que você tem aqui ó, uma bruxa sem upar. Dá pra upar ela aqui ó. Não, não gasta meu dinheiro não. Mano, eu acho que dá pra gastar aqui ó. Tem nível 3 aqui também, dá pra gastar 100. O que você acha? 100zão. Eu acabei de juntar as moedas pra... Agora você tem o seu barril de 14. Acabei de juntar as moedas daqui ó, desse desafio. Você fez o desafio inteiro? Não, eu cheguei na 12. Mas tem como você pegar aqui mais 10 depois? Eu perdi, porque eu perdi. Você perdeu? Perdi, eu... Não tem como ganhar de novo? Não, porque assim, se você chegar até a 15, você ganha todas. Aí você gasta 500 gemas e pega tudo. Então, mas... Mas eu queria só até a 10 aí... Você ainda tem 90 mil de gold, Leco. Você ainda tem 90 mil. Dá pra upar aqui isso aqui com... Dá? Aqui, dá pra upar isso aqui com 14. Eu nem uso essa carta. Agora tá bom ó. Olha o tanto de gold que você tem aqui ó. Zero. Em compensação eu coloquei aqui ó, 14 mil geminhas pra gente gemar. Ah, então valeu a pena. Ele não tinha visto. Eu não sabia nem que você tava na minha conta. Ele não tinha visto, molecada. Falei assim, ó o Leco tá juntando 200 mil de gold pra upar não sei alguma coisa lá. Sei lá que que era. Juntei ontem esses 200 mil. Mas eu falei, ele não vai perceber que eu vou gemar a conta dele. Aí eu gasto o ouro dele primeiro só pra ver como que ele ia reagir. Eu achei que você ficava mais bolado. Não, porque eu juntei ontem isso daí, não tinha nada. Aí eu fiz o desafio, aí eu peguei as cartas, as cartas que eu já tinha maximizada. Tá bem calmo, né? Não, obrigada. Essa dieta né? É. Eu não tinha visto que tinha as moedinhas ali, você tava colocando o dedo na frente. Tava. Mas você não ia perceber, tava um gold indo embora do nada. O bom agora é que você tem um monte de cartas maximizadas ó. Cartas que você não tinha. E o Leco, gente, ele copiou meu deck. Olha aqui, que cara besta. Copiou meu deck. Ah, copiei seu deck, é verdade cara. Ele viu no vídeo e copiou meu deck. Não, na verdade não, guys. É que a gente joga bastante junto pra treinar. E aí quando um descobre que uma carta tá boa, vai passando pro outro, a gente vai alterando os decks, tá ligado? Esse deck tá embaçado. Quer jogar de caneta pra ver se é bom? Eu não. Deve ser uma boa, mas ó. 14 mil já é minha, valeu a pena. Valeu, gastou gold, mas valeu a pena. Vamos gastar? Você quer um livrinho aqui ó? Não, não usa esses livros, não vai servir pra nada. Tem um livro lendário? E agora, não sei. Não compensa né? Será compensa? Não, eu tenho um cemitério pra upar, mas ainda preciso de gold pra colocar ele mais pra frente. Cadê o cemitério? Ele tá no 12. Você devia ter ocupado ele, né? Não, não. Muito caro. Devia ter ocupado ele, né cara? Eu não tinha dinheiro, né? O dinheirinho que eu tava ali era pra juntar de um deck que eu precisar. Ah, então vale a pena. A gente pega aqui ó. Mas ainda não tem moeda pra colocar ele pra frente. Como assim? Porque ele tá no 12. Aí se eu comprar o passe, no próximo passe eu vou ganhar um livro desse daí, não vou? Não, você vai ganhar o livro dos livros. Mas ele não ganha o livro desse aí também? Lendária? É? Não sei, vamos dar um zoio. Ah, então eu tô pensando errado. Porque se for só o livro dos livros eu vou usar pra upar o gigante esqueleto. É, o livro dos livros, ó. Lá embaixo. Ah, tem aqui um livro só que é tipo um. Não, esse é o comum. Não tem, Leco. E agora? Como gastar as gemas? Temos aqui ó. Livro lendário. Eu acho que eu ia fazer assim ó. Vou gastar. Pegar o livro lendário. Caro né? Fazer o que né? É. Vamos fazer assim. Já que tem aqui, tem um baú grátis. Vamos abrir o baú grátis. O baú não quer... Mal ouvido, né? Mal ouvido, bem ouvido. Nossa, esse cara nem tá me deixando bugado. Tá mesmo? Uhum. E aí vamos fazer assim ó. Pega aqui, pay, clicou. Eu abri um desse ontem. Uma satisfatória né? Eu tô acostumado já. Desculpa cara, eu não. Tô acostumado. Eu abro assim, correndo assim mesmo. Sem olhar. Ah, esse. E agora? Ah, os dois tá o máximo. E agora? Hummm. Nossa, uma da hora. Ah, a princesa né? Não, não, peraí. O Druk também, ouro é interessante né? Mas você vai ganhar 40 do outro já. Mas mais 20 é melhor ainda, 60. Princesa, eu tô usando princesa. É, eu quero montar um deck que ela, mas ela tá no nível 10 ainda, tadinha. Tá precisando. A princesa dele tá chateada, velho. Sim. E agora? Não, esse aqui, esse aqui. Já vou usar o livro dos livros. Pelo amor de Deus. Não fechou. Por que você pegou três cartas dele então? Porque não teve escolha. Olha, quando eu ganhei esse baú aí, ele só veio de... Baú Coringa veio só ele, só. Não tinha escolha pra escolher entre uma e outra. Aí, aí, agora, aí, agora. Melhorias por isso. Isso. Aí, tanto faz. Nossa, já tem cartas total daqui né? Esse aqui. Tem, só duas cartas. Não faz nem diferença. É, mas ninguém usa furia. Aí, os caras vão falar, quem não usa furia? É, tem muitas coisas. Tem bastante gente que usa, velho. Esse aí também não usa. E é uma carta que geral usa, velho. É uma carta que geral usa. Tá no meta direto, eu não sei usar. E agora, Leco? As duas tem melhorias disponíveis. Vamos na bruxa, né? É. Você pode fazer um deckzinho de bruxa qualquer dia aí. E tem um bom, hein? De bruxa sombria. Ó. Ela. O bagulho deu bom, Leco. Se liga. Temos aqui, ó. Seu cemitério. Cadê ele? Seu cemitério estava no 12. A gente consegue um pull 3 aqui agora. Nossa, é verdade, né? Aí, você pegou o livrinho lá, não pegou? E aí, ele tá precisando de 20 cartas. Com o livro dos livros. Livro das cartas. Coisa, né? Livro lendário, no caso. A gente vem nele. Pei. Pou. E você pegou a bruxa sombria aquela hora. Esse deck é com a bruxa sombria. É com a bruxa sombria? Aham. Então tá dando bom. A gente tem ainda 6900 gemas. Parece que não acaba nunca, né? Mas na verdade acaba. É mó triste. Tem ainda, ó. Vai lá. Fica com você agora. Vamos ver. Fazer igual você faz, né? Que se não... Se não o quê? Não, pra ir rápido ali. Agora tem que escolher. Porque, ó. Tem carta... Aqui tanto faz. Tem carta que eu não tenho maximizada. Esse aqui tenho. Esse aqui também. Você viu que tem um monte de carta, mas eu não tenho gold. É. Eu também. Não é só você não. Gold tá sendo uma coisa mais difícil do Clash Royale. Pior que tá, velho. Agora deu bom. 25. É, agora deu bom. E a lendária? Será que vai vir princesa? Acho que vai vir princesa. Veio princesa. Veio. Agora pega gold, gold. É, achei gold. Gold é melhor. Mas ela também é interessante, velho. Ah, mas você tá bem longe dela, né? Nível 9. Você tá tipo muito distante. É, mas quando eu conseguir já upar o rei esqueleto, aí já vai facilitar já. Porque daí vai sobrar o livro pra upar as lendárias, né? Porque daí todos os campeões já vai estar no nível máximo. Mais um. Mais um. Mais um. Nossa. Tá lindo. Tá satisfatório ainda ou você tá acostumando? É, porque da outra vez eu abri uma vez só. Daquela vez aquele desafio lá. Da outra vez foi você. Eu nunca deixo o Leca abrir os baús, gente. É. Eu sempre abro aqui na... Porque ele fica escolhendo muito. Ele tem muita dó. Entendeu? É, porque tipo... Se deixar ele não abre nenhum baú. Ele fica com a gema guardada, é infinita. Eu tava guardando aquelas que sobrou. Eu vi. Porque eu tô usando pro desafio. Aí, ó. Pra pegar as 500 gemas pra... Liberia disponível. Pronto. É, tanto faz. Tanto faz. E agora tanto faz. Nossa, aí 7 mil, velho. 7 mil, mas é pouco, né? Se for parar pra pensar. Ah, mas tipo uma épica. Aí, princesinha. A princesinha tá querendo que você upa ela, Leca. Nossa, eu gosto de log bait, hein, velho. Só que você nunca... Aí eu bato aqui diferente sem querer. Nossa, aí ia ficar doido. Tá, Leca. Temos aqui, ó. 1900 ainda. Tá ruim a situação. Vamos fazer assim. A sua princesinha tá faltando aqui pouco pra chegar no level 11. É, porque depois eu consigo usar as cartinhas nela também, velho. Depois você consegue usar as cartinhas. Mas, ó. Já vai dar pra upar a princesa. Deixa eu só colocar aqui, ó. Você vai colocar por... Pronto. Princesinha aqui dá pra colocar no level 11. Tá no caminho. Só que level 12 vai ser 6. Mais 6 cartas. É meio complicado, né? Não teve 6 baú que a gente abriu, mas é... Mas tem mais 3 cartinhas aqui, ó. Mas é metade, né, gente? Sim. Então já dá pra dar uma sustância ali na princesinha. Ô, mas eu tô upando o fantasma real também, velho. Ah, Leca, você tem que decidir, cara. É, por isso mesmo que eu nunca tenho, né? Então não tem como decidir. Eu vou colocando a que tá mais alta. Mas você não quer fazer um log bait? Eu quero, mas eu quero fazer um... É que a princesinha num level 12 ou 13 vai dar no mesmo, quase. É que eu quero fazer um bridge spam também. 12, eu acho melhor o fantasma real. Porque daí, ó, ele tá indo pro 13. Depois eu posso usar um livrinho nele também. Que livrinho antes que eu não levei? Ué! Quando eu comprar a próxima temporada do passe, o próximo já vai ficar pro rei esquerda. Depois eu não vou precisar mais dos livros dos livros. Meu Deus, que miséria. Então tá. Vamos lá então. É a vida, né, cara? Vamos lá então, né? O cara tá miguelando aí pra princesinha, velho. Não gostei não. Não. Ah, mas... O que que tem aqui? Nada? Faltando gold pra tudo, hein? Tá igual meu... Tá igual meu deck. Tá faltando gold pra tudo. Sim, velho. Tá chato de jogar já, gente. Por causa disso. Porque a gente não tem mais carta pra fazer os decks. Esse aqui também. Eu tenho 212 cartas, mas eu não tenho que colocar na carta. No meu, na minha conta tem 800. Eu vi. 800. E o livro épico também que eu não tenho como usar. Porque as cartas estão todas... A próxima da época que eu tô colocando é o Gigante Elétrico. É. Mas ó, deu bom. Pelo menos aí você conseguiu algumas coisinhas. O problema é que só faltou carta. Eu não gostei. Faltou coisa. E não dá pra comprar outro baú. Eu tento toque quando fica assim. Eu não. Eu tenho toque. As gems ficam ali quando tem esses desafios de pegar várias recompensas por 500 moedas. Eu vou lá e tipo, eu uso pra isso. Tava usando aquelas que sobrou. Dessas que sobrou que não deu pra comprar outro baú. Eu tava comprando pra isso. Eu tenho toque quando fica assim. O que você tá fazendo? Eu tô arrumando, né? O toque. Não gosto quando fica... Odeio quando fica assim, leca. Não vai dar ainda. Toque dá. Ah, agora sim. Quase que eu não tinha visto esse aqui. Vamos arrumar o toque. Eu tenho toque, gente. Que eu não tenho isso aqui. Não controlando o toque. Essa que é a realidade. Bora. Tá clicando só. Só que tá clicando. Não, eu tenho que escolher. Esse aqui ó. Melhoria. Agora ganha ouro. Quê? Eu tinha melhoria. Eu ia falar os duende. É um duende, né? E agora? Nível máximo. Mas por que eu não uso, velho? Pega, pega aí. Gold é mais interessante. Gold. Gold é bom pra tudo, né, gente? Sim. E? Aí o pato tá aqui sem querer. Não, não faz assim. Tem três cartas, né? Ele já. Já é tipo assim. Nossa, não. Fiquei com raiva com isso aí. Porque eu quase nunca ganho os baús, velho. Quando eu ganhei os baús, tipo, achando que ia haver duas opções pra pegar que já dava a maximizar. Não, vinha. Veio três baús com isso daí. Só com ele. Mas agora, pelo menos o toque saiu, o seu gold voltou. Olha que legal. Devolviu o gold. Do jeito que a gente começou, né? É, mas isso não foi programado, né? Claro que foi. Caraca, que doido. Vou jogar uma com ele. Porque nunca eu jogo contra ele aqui. Mas é porque, tipo assim, gente, o Leco é viciado. O Leco, ele não faz nada da vida, além de jogar. Ah, com certeza. Aí ele fica o dia todo jogando. Como é que eu vou jogar contra ele? Não tem como. Quem me dera. Eu vou pegar um deck totalmente nada a ver, porque a gente foi gravar um outro vídeo. E eu coloquei, sem querer, um deck em cima do meu oficial. Então eu vou montar aqui um meu, agora, pra gente jogar. Leco, pode segurar esse tablet aí. Sem vantagem pra você, meu filho. Ah, eu não consigo jogar assim. Ninguém mandou. E cuidado com o fio que vai desconectar, ele vai pra gravar. Ah, entendi. Bota pressão, bota pressão nele. Vai tá carregado já. Hã? Não, mas é que ele tá gravando pelo computador. Ah, ele não espelha? Coisado? Achei que espelhava assim no filme. Bora lá, então. Bora lá, Leco. O jogo começou, lembra desse deck? Lembro. É fraco. Ih, ele tem trovão, é verdade. É, mas eu gastei seis pra parar... É cinco ou quatro? Quatro, né? A fornalha. Não sei, cara. Ih, esse deckzinho não tá com nada, não. Tá não? Não. Ah, desgraça. Pelo menos vamos matar esse pilantra aí. Ou não. Ou não. Oxe, não acertou? Acertou. Como que ele não matou esse pilantra? É, vai ficar elas por elas. É. É. Vai dar um. Da um... É. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tem alguém vendo aí. Tem alguém que está esperando aí. Quem que é esse pilantra que está vendo aí a gente jogar? Deve ser alguém do clã. Tá, eu vou tacar a fornalha Porque você tem que arrancar a 6 de xer Que ele falou, né? 6 de xer contra 4 Não, mas agora já foi, né? Agora já venceu o deck Agora não vou usar Usar coisa pra parar a fornalha Não vai porque não, deixa eu... Pobre que não, né? Tem que usar, cara Não Agora não é mata 2 com 1 Será? Tá um foguinho, hein? Sem problema Ostras do ofício É, tá dando ruim, gente Esqueci desse detalhe É, só segura ele, só Na hora que você jogou ela, já matei os dois Já com a relâmpago Tá dando lag, velho Versátil, né, cara? Caramba, teslinha Nossa Meu elixir sobrando aqui O meu também ficou sobrando É, eu fiquei olhando aqui boiando e o elixir sobrando O que você vai fazer, Leandro? Isso Não funcionou muito bem, não, hein? Ah, muito obrigado Olha, insertou ainda De nada, cara De nada Mas de novo Pena que agora não deu muito certo esse seu relâmpago, não, hein, cara? Pô, deu, né? Fiquei deitando na sua torre e na rainha Sobrou um viva, hein? Sobrou um viva Nossa, que desgraçado Vimita nós Abusado, hein? Eliminamos Eliminamos E agora? E agora, hein? Ferrou Nossa, achei que você tacou ali Opa, para o Mega Cavaleiro Sabe o que é o pior de tudo? Eu sei o seu deck E mesmo assim É a variação que conta também, né? O jeito que você tá jogando Ah, sobrou um de novo Vai, Mega Cavaleiro É o que eu falei pra vocês, mano O cara joga o dia todo Ah, agora desculpa essa É que não tem É que não tem como a gente ver os horários, assim, sabe? De quanto tempo ele joga no celular dele Dá pra abrir o celular pra não ver? Não joga Ó, não, aí não vai adiantar porque Eu não sei, eu tenho que procurar onde é Mas eu vou mostrar pra vocês Depois eu mostro Desculpa, tá vendo? Não, é sério Eu nem tô jogando Eu nem tava jogando Pra ter uma ideia Eu falei pra você aquele dia Joga assim, olha aí onde ele tá Uai, o que que tem? Tá com 6.300 troféus Daqui a pouco ele tá indo já pra outra É porque eu sou bom, cara Olha aí, ele caiu daqui de cima É, eu tava com 6 e quase 6,600 aí Então, é, porque eu jogo o dia todo Não, é porque eu jogo Abro o baú, tô com toque, tô com toque Abro o baú Ah, do que que era? Tinha um baú ali dentro? Não, tinha um baú colocado ali Depois na fila, né? Vamos ver então se o lego morre ali No mano a mano Aham No mano a mano Ó, eu já saio jogando Só pra ver o que o cara vai ter de feitiço Caramba, minha mão tá doendo Hum, cemitério Esse eu rodo? Eba, perdeu aqui Alí? Não, né? É cemitério, certeza Como que você vai matar o cemitério Se tiver gila? Não sei Infelizmente eu não sei Tá, tá indo bem, tá indo bem Matou o mago ainda Sim Ainda tá o avião Cemitério Eu não sei se você entende Mas é o cemitério Nossa, ele Tacou o mago ali muito errado E ainda por cima Tomou dano pra caramba Ali dos seus robins Esse toy vai cair Não, foi boa Foi boa Tá, bexiga Desistiu Desistiu Será? Tá achando que não, hein? Vamos ver Tá com cara que desistiu É, agora eu acho que desistiu Porque não jogou mais nada Mas tem uns que resolve não desistir mais E começa a jogar de novo Eu acho que desistiu Desistiu, né? Bom jogo Ih, desistiu mesmo, amiguinho Já era Tá vendo? Nossa amiga desistiu, cara O cara desistiu de jogar com o lego Ah, perdeu a torre muito rápido, né? Aí desiste mesmo Não, mas quando perde rápido É mais fácil de recuperar Ah, mas às vezes Tipo assim Você faz uma jogada Que não era pra fazer, entendeu? Aí você fica meio bolado É, aí você desaninha Eu falo, ah, leva embora Eu também Às vezes acontece isso Eu nem coisa Eu saio do jogo, velho O que o outro é essa, o lego Eu queria saber Porque ele ia ver você apanhando Aqui, não rolou Ah, então você quer ver eu perder, né? Vamos jogar de dupla, então Já que você não é Vai, vai Vamos jogar de dupla, né? Sim, sim Pelo menos ninguém sai chateado É, não tem desavenças Não, mas não tem desavenças Eu já aceito já, gente Quem joga o dia todo é a mesma coisa Vamos dar um exemplo assim Seu priminha que joga Fortnite o dia todo Você vai jogar com ele? Nem como jogar Fortnite com o cara não, moleque O cara tá bravo do braço É que você tá falando uma coisa que eu não faço Faz sim Não faço É que Manda ele colocar Manda ele colocar ali o Se tiver menos de quatro horas essa semana O que você me dá? Não tem como Quer apostar? Você joga muito Eu não jogo, Edu Só jogo quando eu tô na academia Eu não tô fazendo esteira Todo dia ele vai na academia Não, mas eu todo dia Eu não tô fazendo esteira, né? Eu só jogo quando eu tô fazendo esteira É que eu sou bom, cara Não tem como Ih, aquele de É, deck rápido de corredor De corredor O outro ainda não dá pra saber Pode ser que não seja também Mas é bem provável que seja Nossa, ele tá com relâmpago ali Nossa Não tem ideia Eu tenho, eu tenho, eu tenho Nossa, enganou seu É Não, tem problema A gente já continua o ataque aqui Tem outro aqui Relaxa Eu só vou deixar o meu gravadeiro Só pra ver o que ele vai jogar pra parar Nossa, um príncipão Ele tem Ele tem coisinha, né? Como chama? No que? Esqueletinho Ah, o bom puxou os dois ali pra aquele lado Não, mas tá de boa Tá de boa O principal vai vir louco Vai levar, vamos ver que ele vai Ah, ele tem tronco, né? Ele quer o deck corre rápido de corredor Provavelmente Sim, ó Já soltou o menino Vou até tacar a carinha aqui, ó Cansado, né? Cansado Cansado Deck de corredor mesmo Pior que os dois de corredor, pelo que parece, né? Não, é um só O outro tem príncipe Não sei Ainda não sei que deck Pode ser aquele deck de double príncipe Com o gigante Bom Tá bom isso Nossa, fiquei invisível Você pode ir usando a fornalha Pra dar daninho de pouquinho em pouquinho na Ah, mas tem que destruir aquele lá Dá um relâmpago aí Destrói esse bicho ali Peraí, peraí Eu tenho Quando ele jogar o corredor Então você usa a Tesla Pra a gente não gastar duas cartas em Elixir Não, a Tesla aguenta ali Eu tenho aqui Eu peca Joguei pra não tomar daninho Já que ele vai gastar o relâmpago aqui A gente deixa a fornalha lá batendo, ó Nossa, ele se ferrou Não ia dar Matava em cima já Deixa eu segurar Vai segurar desse lado Que ele vai querer jogar Ah, a gente usa desse lado mesmo E agora? Leco, ele tá gastando o trovão pra matar a princesa Então a cabaninha meio que tá ficando É, usa ela pra dar dano de ato Só que você tem que destruir esse bicho aí dele Não, mas calma aí que a gente tá A gente tá na vantagem, tá de boa Nossa, ele tá com dois É que foram combinados, né? Vamos então, vamos brincar então, Leco Pei Agora vai Pei Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer Nossa senhora Olha lá Olha os foguinhos da fornalha Sobrou um mega cavaleiro vivo Não, não Agora acabou com ele, ó Tô invisível Nossa senhora Tô invisível Pronto Você tem que jogar dois mega cavaleiros Uma mini peca Uma rainha arqueira Não tem como O bagulho ficou jovem Você tem que jogar outro daqui, ó Vai, vai Só pra dar uma sustância aqui Eita, nóis Não tem como O cara falou bem Obrigado Não tinha nem o que fazer Tinha nem o que fazer A gente É que eu segurei o mega cavaleiro até o final Ah, você não tinha a merda Não vou jogar a verdade Ah, tá aqui o mega cavaleiro O mega cavaleiro até o final Ó Não tem Ixi, deu ruim Eu tenho tronco Caramba Eu tenho tronco, manito Só vou jogar uns morceguinhos Eu ia falar Jogar uns morceguinhos Só pra ver o que ele vai fazer Puxa Ele tentou puxar pra princesa dar dano Eu tenho aqui Ó, quando ele jogar a corredora Eu vou deixar pra separar Ixi, tem coisa É Vou tentar pegar dois ali, ó Ai, ai, ai Foi Tá, minha fornalha lotou aqui agora Leca, agora é o momento Os caras são japinha, tá Então Ó, cê viu Vai tomar Os caras japinha Então eu vou começar ali com o Baca Fornalha Não tem que defender Eu tenho cavaleiro aqui Dá pra segurar Não, eu tenho tronco Tá de boa Só para, segura pro Valkyria só Fechou Nossa Tem um trovão lá É, ele colocou defensivo Não, por enquanto não Tá defensivo, tá de boa Não tem problema O problema é que você colocar na frente Daí tem que usar o trovão pra parar Ou pelo menos o Mega Cavaleiro Pra focar nela Caramba Nossa, ele tá dando dano ali, hein É Beleza, a fornalhazinha tá começando aí Essa desganha menta Deixa que eu mato Ó, usa Usa as flechas pra matar a princesa Que eu uso o tronco Se ele jogar o Barril É, o Pog tem dois Barril, né Sim E tem o de esqueleto também Aquela hora eu gasto no de esqueleto Mano, que não vai fazer pra ganhar esses caras, Beco Peraí É, agora vai ser bem difícil Porque o meu deck já é Já é Já toma counter já do Do de Morteiro Ih, usou errado ali Foi Nossa, ele jogou a bola de neve errada, Beco Agora tá, hein Eu tenho o tronco, eu tenho o tronco Ah, você vai usar? Achei que você ia usar? Não, eu não usei porque eu achei que a Rainha queria parar antes da torre Nossa, ele tem coisa ainda, Leco É um inferno Tem um relâmpago aqui Nossa, ficou invisível, né Deu ruim, ó Deu ruim pra eles ali O lixê tá carregando É, gente, acabou a bateria aqui Tá ligado? Daquele jeito Mas o vídeo vai ficando por aqui Quem gostou já sabe, deixa o like pra nós Próxima vez eu vou zerar conta do like Não vou devolver não Já tô lá de verdade mesmo, tá ligado? Dessa vez eu devolvi Tudo bonzinho Mas a próxima vez eu não vou não É nóis Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Fui, falou, fui Tchau, tchau